Para você amigo internauta da rede criativa de comunicação através do site criativaonline.com aqui com o Nil Borges que é vocalista do grupo Mega Shot que esteve hoje na fazenda Boa Esperança na Cavalgada fala um pouquinho deste evento hoje o Mega Shot a gente já está presente desde a primeira Cavalgada, já é feita aqui a quinta Cavalgada e a gente tem o privilégio de estar participando desde a primeira, ou seja, já são cinco anos do Mega Shot aqui na Cavalgada da Fazenda Boa Esperança Pois é, fala um pouquinho do trabalho do Mega Shot, música inesquecível, sempre assim, cantada também pelo Estaca Zero sempre foi assim, a música é de minha autoria, foi feita daquela maneira que a gente faz no quarto pensando na nossa vida e a gente teve felicidade do Estaca Zero gravar Léo Macedo, que é um grande parceiro nosso, vocalista do Estaca Zero, gostou da música, gravou a música e a gente teve esse prazer imenso de ver uma banda como o Estaca Zero, estar gravando, regravando um trabalho desse, é muito bom Com certeza, fala aí os shows do Mega Shot em toda a região recôncavo e também em toda a Bahia O Mega Shot a gente fez, São João agora, esteve lá em São Miguel das Matas, a cidade de vocês a gente está dando, vou dizer assim, o Upgrade na banda, a gente está crescendo, está fazendo um trabalho além do pé de serra, a gente começou como pé de serra, mas a gente está fazendo um trabalho agora mais voltado para a festa de vaquejadas, para o forró Neirão Estilo Arreio de Ouro? Arreio de Ouro, estilo aviões do forró Procurando enquadrar a banda Nesse novo estilo que está rolando aí, que as pessoas estão curtindo E a gente está fazendo isso Se modernizando, fazendo o que a banda se adequa a esse novo Esse novo estilo que está tocando aí Agora só para encerrar, fala um pouquinho dos novos trabalhos do Mega Shot Mega Shot, ó gente, Mega Shot está vindo aí com CD CD não, desculpa, DVD Novíssimo Vamos gravar aí, no final do ano Vocês vão estar presentes Vai estar todo mundo junto Convidados especiais Não vou divulgar agora, mas Pode esperar, e tenho certeza, vocês não estão cumprindo Não Pode ser aqui Vocês que são de São Miguel das Matas Pode ser lá também De São Miguel das Matas Como é aquela casa de show maravilhosa O Farran Olha Vai ser na região Vai ser na região Não, a região não pode ser da região Vocês de São Miguel das Matas Como são Como é uma cidade Com a irmã nossa aqui de Amargosa Vai ter o privilégio Pode ter o privilégio De ter uma gravação Do nosso DVD lá Aquela casa de show O Farran São das melhores da Bahia Aguardem Não vou revelar agora não Mas pode dizer Você vai ter coisa boa DVD do Megachot Valeu Niu Muito obrigado Os microfones da Rede Criativa Estão sempre disponíveis Criativa.com.br O site é esse Curtam bastante Valeu Valeu Tchau Obrigado.